Mas, mas, nós é zica, nós é foda Mas, nós é zica, nós é foda Não, não adianta copiar Não, não adianta copiar A firma que é forte, porra, deixa eu te explicar A firma que é forte, porra, deixa eu te explicar A firma é forte Na boa, na produção frenética A firma é forte Mas, nós é zica, nós é foda Não, não adianta copiar A firma que é forte, porra, deixa eu te explicar A firma que é forte, porra, deixa eu te explicar A firma que é forte, porra, deixa eu te explicar Só pra chamar atenção E pra vir, pra deixar mais zica O pingente é o ciclão É só os cordão pesado e várias notas de 100 Vou te dar um papo, se luta na ideia Porra, não tem pra ninguém Moleque chave é desse jeito E só gosta de andar chique Ô, boladão, quem tá na voz? Ha, ha, MC Pit Ô, boladão, quem tá na voz? Ha, ha, MC Pit Mas, mas, nós é zica, nós é foda Não adianta copiar A firma que é forte, porra, deixa eu te explicar Mas, nós é zica, nós é foda Não adianta copiar A firma que é forte, porra, deixa eu te explicar A firma é forte Na produção frenética Esse é o inteiro A firma é forte Mas, nós é zica, nós é foda Não adianta copiar A firma que é forte, porra, deixa eu te explicar Tô 18k, tá no capô, só pra chamar atenção E pra vir, pra deixar mais zica O pingente é o cifrão É só os cordão pesado e várias notas de 100 Vou te dar um papo, se luta na ideia Porra, não tem pra ninguém Moleque chave é desse jeito E só gosta de andar chique Ô, boladão, quem tá na voz? Ha, ha, MC Pit Ô, boladão, quem tá na voz? Ha, ha, MC Pit